Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, que é o de paraqueles Se não é inscrito, já vai aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho Pra gente tá chegando a marca de 500k E a meta pra esse vídeo aqui é 500 likes Então vamos bater 500 likes, é um pesado aqui nesse vídeo Que esse vídeo tá muito foda, beleza? E pra vocês aí que quer acompanhar minhas redes sociais A única rede social que eu tenho é só o Instagram Então já vai lá no meu Instagram agora e me segue Rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês, mano Os jogos mais viciantes aí pra celular Android, beleza, rapaziada? Eu tirei esses jogos da Play Store, fechou? E esses jogos são lançamento, eu tenho certeza que você vai ficar muito viciado nesse jogo, mano Se eu fiquei, cara, é muito divertido Fechou esses jogos que tá na lista aí e vocês vão curtir Então é isso, vamos deixar de papo, bora pra lista agora que tá foda Bom, rapaziada, o nosso primeiro jogo dessa lista aqui é o Construction Ramping Jumping, beleza? Rapaziada, esse jogo, mano, você vai descer uma rampa muito grande, tá ligado, rapaziada? É meio que GTA V, aquelas corridas de GTA V Esse jogo aqui é um jogo de corrida, rapaziada, ele é viciante Você desce, rapaziada, uma rampa muito grande, você tem que atingir o obstáculo, tá ligado? Tem uns obstáculos muito foda, beleza? Eu não tava conseguindo acertar, mas, mano, a gente tentando, né, rapaziada? A gente acerta, eu tentei, consegui acertar lá o obstáculo E você ganha umas moedas Mano, esse jogo é bastante viciante, cara Você pode achar que o jogo é palha, é chato, mas não, mano Você vai jogando esse jogo, esse trem, rapaziada Você vai ficando viciado, rapaziada Você não quer sair O ruim desses jogos, assim, rapaziada, o único lado ruim é os anúncios, cara Mas eu aconselho você a botar o seu celular no modo avião, tá ligado? Pra você estar jogando Ou quando você estiver sem internet, tá ligado? Porque fica aparecendo uns anúncios chatos, fechou? E é isso, mano, o jogo é da hora E se você quiser baixar ele, o link está aqui abaixo, na descrição Bom, rapaziada, o nosso segundo jogo dessa lista aqui é o Bob Esponja, beleza? Bob Esponja Battle for Bikini Button Acho que é assim que fala, tá ligado? Meu inglês aí não é muito bom, tá ligado? Mas, família, esse jogo aqui, ele é do Bob Esponja, tá ligado? Ele é bastante viciante, mano Você fica pulando ali, tá ligado? Em vários obstáculos Pega vários bagulhos, tá ligado, rapaziada? Trabalha lá, mano E bagulho é louco, rapaziada Tem todos os personagens aí do Bob Esponja Mano, esse jogo é muito da hora e é viciante Na Play Store ele está pago, rapaziada Mas eu vou estar botando aqui pra vocês no site O APK pra você estar baixando de graça, beleza, família? Então, só na Play Store aí que ele é pago Esse jogo é bastante viciante Eu joguei ele, tá ligado? Eu vou estar deixando o download pra vocês aí abaixo Não se preocupe que vocês não vão ter que pagar nada E é, vai ser de graça Na Play Store é pago, mas nós arrumamos jeitinho De botar de graça o bagulho pra vocês, fechou? Então, rapaziada Esse jogo do Bob Esponja, ele é bastante da hora E eu sei que vocês vão curtir E bom, rapaziada O nosso terceiro jogo dessa lista aqui é o Angle Fight 3D, beleza? Rapaziada, esses jogos aqui, mano Só de você ver essa gameplay, cara Vocês estão vendo que esse jogo é viciante demais, tá ligado? Tem muitos jogos nesses estilos assim, rapaziada Esses jogos, mano, é totalmente viciante Tá ligado, mano? E família Você tem como mexer no seu personagem, tá ligado? É um jogo de... Um jogo de casual, né, família? Tá ligado? Um jogo de casual aí muito da hora, tá ligado? Você tem aí sua espada Só que pra você estar se defendendo Tem como você arrumar o jeito que seu personagem vai atacar o inimigo, tá ligado? E é muito da hora, mano E é até engraçado o jogo Que quando você ganha O boneco fica dançando igual aqueles bonecão do posto, tá ligado? Então, é muito top esse jogo, cara Curti demais e é muito viciante Tá até instalado no meu celular Rapaziada O nosso quarto jogo dessa lista é o Milky Crate Challenge É, rapaziada Eles fizeram um jogo, mano Daquelas caixas, tá ligado? Que é esse desafio daquelas caixas que eles ficaram subir, mano E cai Nossa, eu rachava, mano Nossa senhora Rachei com os vídeos aí de uns memes, rapaziada Dos caras caindo E esse jogo, mano Ele é muito viciante, tá ligado? Família Vocês vão curtir demais Mano, o jogo é da hora Os caras criaram o jogo desafio das caixas, mano Meu Deus, cara Olha onde que a gente tá chegando, tá ligado? E esse jogo aí vai funcionar no seu celular Que é fraco Vai funcionar de boa, rapaziada Ele é um jogo de casual também, tá ligado? E quanto mais você for passando ali É um pouquinho difícil, tá, rapaziada? De primeira eu errei, tá, mano? Não é fácil assim de jeito que vocês imaginam, não, mano Tá ligado? Você tem que colocar o pé certinho na caixa Senão você cai, mano Tá ligado? Rapaziada Tem como você tá pintando as caixas, tá ligado? Você conseguir mais personagens E o jogo é bem da hora e divertido, cara Além de ser viciante Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau